Boas noites, seja bem-vindo. Quais os objetivos para a prova da manhã? Acabar, vou acabar agora. E para divertir, não está nos... E para divertir melhor é o público que está aqui. Ok, graças, boa sorte. Obrigado. 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 E a subir já para o palanco, concorrendo o número 51, outro Peugeot 206. Estão juntos, a minha aqui, ao Salvador. E a subir já para o palco. E aqui, e aqui já o senhor que tem 2123 e em 152 em Esqueria, Porto Medelo, 1724, Antônio Gomes e ele obreca o dirigente dos deuses. Antônio Gomes! Chega o 16 de Cicara de la Cis C2s! O chava Povas, para o Segupo. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Antônio Gomes como um nonito. Obrigado.